Sete, sentiu? Entrego o comando do 28º Batalhão de Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro a senhora tenente-coronel Luciana Rodrigues de Oliveira. Assumam o comando do 28º Batalhão de Polícia Militar. O Major Anderson Araújo da Silva e a tenente-coronel PM Luciana Rodrigues de Oliveira apresentar-se ao senhor coronel PM Kleber Silva Maia, comandante do 5º CPA, por haverem passado e assumido, respectivamente, o cargo de comandante do 28º Batalhão. Obrigado. 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 Obrigado.